Minha alma canta, vejo o rio de janeiro Estou morrendo de saudade E o seu mar era sem fim E o você foi feito pra mim Cristo redentou Braços abertos sobre a Guanabara Este samba é só porque E eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo vai lançar E hoje sou de céu de mar E por mais um rio dançaremos no barilão Rio de janeiro, rio de janeiro Rio de janeiro, rio de janeiro Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Eleitor Graços abertos sobre a Guanabara Este samba é só porque E eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Veste sim, vamos chegar Abre a dor da pista chegando E vamos nós Pousar Pousar